Por que o processo de contratação de compras governamentais, especialmente na área da segurança e de segurança cibernética, ainda não acontece da forma como a gente gostaria, de uma forma mais ágil? Compra governamental já é complexo. Compra na área de segurança é mais complexo ainda. Nós temos uma lei recente, a 14133, de final de 21, início de 22. Ela é uma melhoria substancial em cima da antiga 8666. Ela introduziu um processo de compra governamental novo, que é o diálogo competitivo, mas eu não vi ainda esse processo ser aplicado na prática. E eu acredito que as pessoas ainda estejam um pouco meio receosas de aplicar isso. Esse processo foi implantado exatamente para compras com alto teor de tecnologia, compras que envolvam inovação, compras onde você tem uma dificuldade para definir o termo de referência. Então, eu acho que a solução passa por aí. Vai melhorar? Vai melhorar. E eu gostaria de acrescentar mais um ponto. É o papel dos órgãos de controle, eu acho que o papel dos órgãos de controle, nesse tipo de processo, nesse momento onde a cibersegurança tem um, nós temos um hype de cibersegurança, ele é muito importante. Mas os processos são lentos, os processos de contratação demoram muito. Como é que o órgão do controle pode fazer para acelerar? Porque tem que acelerar, os governos têm que ter soluções de cibersegurança. Com a compra governamental, o processo é naturalmente mais lento. Mas algumas coisas podem ser feitas para melhorar isso. Por exemplo, planejamento. Plano diretor de tecnologia da informação. Isso não é novo. As instituições têm. Então, eu tenho um planejamento para fazer essas compras. A partir do momento que eu tenho uma expectativa de crédito, eu posso desencadear a confecção do meu processo licitatório. Só que um processo licitatório, ele é lento, por sua própria natureza. Nós estamos mexendo com dinheiro público. É para ser lento mesmo. Agora, eu tenho como agilizar. Eu não posso me surpreender, ou melhor, eu posso me surpreender com a chegada de um determinado crédito. Eu não posso me surpreender com o que eu faço com esse crédito. Esse é o ponto. Eu acho que a solução, para se melhorar isso, para dar uma agilidade, passa por planejamento. Não são compras de oportunidade. Isso tem que ser planejado. Eu tenho que ter um plano diretor que diga para onde eu vou. Lembra? Política define objetivos. A estratégia diz como eu vou atingir esses objetivos. É planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, ele vai ser materializado em um plano diretor. Com execução orçamentária. É simples. Agora, botar isso, fazer isso acontecer, esse é o desafio. Mas eu acredito que seja possível se fazer assim. Eu sou oficial-general da reserva. Eu fui gestor público durante 37 anos. E conseguimos fazer. Conseguimos fazer. O que o senhor diz que o TCU, que os órgãos de controle, tem que fazer para ajudar? Para reduzir, para minimizar esse processo? Eu não vejo bem os órgãos de controle minimizando esse processo. Eu acho que acabe aos órgãos de controle verificar a excelência desse processo. E a excelência desse processo é você não perder o dinheiro público, ele ser bem aplicado. Eu não posso admitir, por exemplo, um termo de referência que eu não sei do que se trata. Eu leio um termo de referência e eu me assusto. Tem termos de referência que você não entende qual é o objeto da contratação. E olha que esse termo de referência, no início dele, ele tem uma introdução onde você faz a ligação ao documento daquela instituição que ele está vinculado. Melhorar a documentação, isso já vai dar um ganho muito grande. É seguir um planejamento. Compra de oportunidades, esquece compra de oportunidades. Vamos seguir o planejamento que vai dar certo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL